MÚSICA Com a aplicação do telemóvel MyNBA 2K16 E com Mais alguma coisinha que joguei também no NBA Também ajudou a subir uns pontinhos Mas pronto É bom É bom porque podemos Podemos Já vou subir aqui um pontinho Na defesa Que Já não temos assim nada E às vezes fazer um estilo de roubar umas bolas Não é amigos Defender Roubar umas bolas à frente É bom Vamos dar aqui 2 No Athletic Este é logo 3.000 e tal Vamos pôr aqui mais Um Jump Shooter 1.000 e tal O Insight Score é importante também Este é 700 Bora Mais um Playmaker E vamos Não Deixamos estar os 400 Olha se eu não vou meter aqui no Rebound Não é 462 Ok Vamos deixar assim amigos Acho que já subimos bastante Estamos com 66 de overall Ainda temos muito Pela frente Muito por correr E já Aqui com um grande jogo Rookie here game 33 Já estamos no jogo 33 da época Phoenix Suns Contra Cleveland Cavaliers O quarto jogo de 8 Estamos a avançar Lebron James Temos aqui uma série Que vai durar Vai ser Um episódio de 12 E ele vai ter feito E ele vai ter feito Em ambos os lados Como ninguém 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 slow him down, this game could get out of hand real quick. It's gonna be one of the biggest tests of the season for me, that's for sure. Time to step up. Time to step up. Porque, amigos, vamos lutar, vamos lutar, vamos jogar contra LeBron James, uma das maiores figuras da atualidade, e já dá uns anos para cá, da NBA. E aqui, o próprio Freak Vibration deixou-me umas palavras que vai ser um jogo muito importante eu não sei como é que está a correr a época, eu não sei se há alguma forma de ver o record da equipa, tipo as vitórias e derrotas, não sei se dá para ter noção de como é que está a equipa. Este é o Gorilla Man. Amigos, eu costumava dizer Fonix, mas acho que os americanos dizem Fenix. Fenix, Fenix. Fenix-an. Vai começar a chamar Fenix, mas... vamos lá chamar Fenix. Mas hoje, o Cilis também está com o Chapéu, porque o Cilis já tem o que avaliação um bocado para o grande. Agora vamos para o Cilis, 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 como estamos no banco, vamos avançar, como é óbvio. M.O. Williams, foi um subscritor que me deixou um link do vídeo de um brasileiro a fazer um vídeo e foi 5 estrelas e ensinou-me a meter aqui isto assim. Vai aparecer as marquinhas todas no chão. Se vocês acharem mais dicas, podem deixar no comentário do vídeo ou então mesmo vão ter comigo ao Facebook ou qualquer rede social o Cilis provavelmente verá o comentário e agradecerei. Stop their fast breaks, vamos parar os ataques rápidos deles. Not the crash offensive rebound. Quer dizer, estou fazendo defesa ao meu? Estava a ajudar no bloco. Está certo, está certo. Vamos começar, vamos começar. Como é que isto está? 8 para o Cleveland, 6 para os Phoenix. Vamos aqui marcar o nosso oponente. um morso. O que é que ele vai buscar a bola? O que é que é esse? Brandon Knight pegando o último basquete. Fecha, 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 fecha. Irving! Cala, que falhou. Agora Morris. Bom, uma temporada para o Kyrie Irving na última semana. Um grande momento para ele. 57 pontos contra o San Antonio. Isso foi uma nova franchise. Ah, Morris, por que é que tu falhas disso, meu? Era uma assistência já começar já com o pé direito, amigos. Hoje, vocês vão trazer apenas um vídeo esta semana foi um pouco apenas um vídeo. Vou fazer apenas um jogo do NBA. Eu era para fazer dois ou mesmo três e cortar e não sei o que, mas se está com um curto espaço de tempo, já é bastante tarde, sexta-feira, se está a gravar noite de dentro, o vídeo de sábado e domingo, porque não vou estar em casa no fim de semana e... Morris contra o Thompson, chocloca em 5 minutos, Morris desce para o Freak. Ai, quase que entrava, amigos. Demos cheio. Como eu estava a dizer, e então vou trazer só neste episódio de NBA, vou trazer só apenas um... um giro, um giro contra o Skliber. o Skliber, vai ser realmente, realmente, mais pequeno, mas na próxima semana a coisa já durará um bocadinho melhor. Um mestre. O Knight ganhou o segundo do jogo do jogo. O Knight, o Knight é o grande jogador. O Knight... O Knight é o grande jogador. O Knight é o grande jogador. O Clube não, não está jogando. É um giro de ego. Eu quero dizer, de todas as estrelas naquele time, ele brilhou o mais brilho. E eu acho que isso vai ser o melhor para o jogo. E o golpe é bom. O jogo é bom. do homem, mas marcou. Bora lá, se eu tentar fazer aqui um ataque mais ou menos. Knight cita para o Freak. Tentando encontrar o Chantel, ele tem o agora. Knight passa para o Freak. O golpe é o esquerdo. Williams com a defesa do defesa. Foi mal jogado. Foi mal jogado. Se acertasse o sexto. Não vai pronunciar tão mal. Dentro. E o Chandler envolve-se. Eles mantêm a posse. É difícil, é difícil. Às vezes, coronizar e meter o boneco onde a gente quer. Eles realmente querem encontrar o Igniter aqui. Sim, é verdade. Kevin, a defesa é basicamente que estávamos correndo em um lugar. Como é que é possível? Carreio demasiado. E a conclusão vai aqui, neste tapinho de burro, neste garrafão. Bem, esta primeira parte não correu nada bem, amigos. É um facto. Não está a correr nada bem. Quando o Lebron já entrou, ele vai afundar. Ele vai afundar. E você sabe o quão optimista e positivo eu sou. Mas é difícil para mim, se eu conseguir fazer um bom bloco. É um jogo que você só quer chegar ao longo do ano. Primeiro período. Não me digo sempre primeira parte nisso. Não é a primeira parte. Primeiro período. Ah, vamos continuar. Realmente, começar no banco. Na segunda. Eu faço um monte que não apareça no stack. É o que eu me sinto. Algumas noites não vai ter o balão, mas você ainda pode ser efetivo no pão. Se é rebounding, jogando defesa, hustling, tentando criar shots extra para o seu time. O que é necessário que eu sinto para ajudar a minha equipe a ganhar. Confirmo-em depois, amigos, se vocês sabem, este é Tyson Chandler o nome do de equipa entretanto. Eles são à parte. Aqueles que estão mais atentos entre. Vamos lá avançar aqui. 14-8, vamos ver quando voltarmos. Como é que está? 27-18. São nove pontos, são nove pontos. E os Cavaliers vão ir com um diferente look aqui. O goleçóis já começou a assistir daquela maneira épica. O freak vibração. Vamos ver se esta dupla vai vingar. Não é que ele está muito lento. O que será que eu tenho que aumentar? Deve ser o Atlético, Para aumentar a velocidade deve ser o Atlético. e vamos agora para a linha de lado. Vamos ver com Doris Burke. Doris? O que é o freak e o último matchup contra os 76ers fez um trabalho realmente sólido no chão. Ele terminou com 11 pontos e foi só eficaz no lado da frente. Vai buscar. É o comeback, amigos, entramos. Por acaso, está a correr bem. 27-22, é possível. E Doris, muito obrigado. Ele não poderia ter sido muito melhor do que aquele jogo. Não, o meu oponente. E tal, e tal, o Thompson não vai tentar furar, não. Eu quase perdi a bola. Ah, falhaste, falhaste, deve-me parecer que me ia espalhado. Bora, 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 bora. Passa, passa, passa. aqui, aqui, tonight. Você sabe, foi um pouco de um rolocoastro para o Mo Williams. Ele teve esse jogo de 50 pontos e depois o trocou para os Hornets. Que assistência! Oh, meu Deus! Muito bom o movimento! Mais! Eu vou subir, temos que ser mais! Olha! não! 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 Cala! É de palhaça! Ah, não dá, não dá, não dá. Você tem os braços curtos. Tem os braços curtos para parar estes gols. Excemente! Anticipação na sua parte. A Hustle play no putback por ele. Estou a fazer o lugar do poste. 109 em love aqui no segundo. Chandler paga o Freak. Ah, e os lançamentos de longe Estão a me falhar tanto. O que é que eu posso fazer para melhorar os relacionamentos? É o playmaker, será? Bora, Bledsoy. Onde é? Ui, que bola do Bledsoy. Bledsoy tem 6. Bledsoy, mas o que é que diz Bledsoy? Bledsoy, não é? Bledsoy está na dita. E por que mudar? Eu quero dizer, são 8 pontos direitos no campo. E eles agora viram isso em um jogo físico. E eu nem estou a fazer a calça no dos braços. Pelo tempo, não funcionou. E não se resultasse nesse jogo. Ele põe para o Freak. 29 segundos para jogar na primeira half. Morris, lado direito. Os Sons movendo a bola ao redor. 5 no clube. Os Sons precisam fazer uma peça. Cerca da linha de três pontos, é Bledso. E agora, Bledsoy. O que é grande treta não. Eles vão marcar do outro ponto. Ui. Pronto. 7 segundos. E agora, um treta de sete pontos. Morris desce a bola ao redor. Fecha. Há posto. Boa! E vai terminar assim o segundo período. Boa noite para vocês. E agora sim. Vamos para o intervalo. 33-28 para os Cleveland. Pessoal, estou aqui com o Brandon Knight. E Brandon... Foi... Um melhor segundo período do que o primeiro. Vamos ver como é que corre o resto do jogo. Amigos, temos... Espetáculo ou não. Aqui... Nos Sons. Bem-vindos a todos. No começo do segundo período. Vamos avançar aqui com a situação. Mateo de la Vedova. Fregos desce a bola para o Booker. Vem fora. Vem fora. Vem fora. Vem fora. Vem fora. 49-39. Thompson vem para o Kevin Love. Jefferson está desce a bola para o LeBron. E é... Irving aqui. Fazer a cabeça sem água. Thompson e Veragia. Na 4 e 5. Matthew Delevadova está lá com Kyrie Rebens. E Jefferson está na frente. Irving não consegue ir. Sem dúvida que ele está lutando agora. Vem fora do campo. Vamos ver se ele consegue ir esta quarta. Os Sons de Phoenix não foram terríveis em casa. No ano passado. Eles acabaram de mais de 500. Mas, Greg, eles não foram tão dominantes em casa. Eles acabaram de mais de 3. Eu quero dizer, eles acabaram o ano com mais de 3. Em termos de ganhos. Não é ruim. Mas não é bom. Não é suficiente. Quando você está falando sobre a Copa Oeste. E é sério? Mentira. Vai acertar agora. Bem-me parecia que ias acertar. Ai, é que terem que vamos a levar. Não há dúvida sobre isso. Não há dúvida sobre isso. Aparar o chão. E a pegar eles. Eu amo a mentalidade. Eu sei que nunca me treinado. Mas, cara, planeja ganhar. E ser agressivo. Mesmo com a liderança. Ao invés de estar seguro. Lá dentro, Tucker, por favor. Assistência. Vai buscar. Vai buscar. Você sabe, quando você fala sobre os Sons. Eles jogam em casa. Os Sons ganham essa sezão. Quando você está acertado na média no Oeste. É mais que certo. Vamos perder o jogo. É quase tipo... É muito bom em casa. Para fazer isso no Oeste. Passa para o Irving. O Irving vai avançar por cima dele. 2-2. Aqui são os 3. O Irving vai avançar por cima. E o Phoenix teve alguns problemas em casa no ano passado. Mas, em geral, para dirigir a casa. Eles estavam apenas ok aqui. Nesta edição. E é isso. 2 pontos com a direita. Lanças livres. Vamos ver se isso consegue converter. Está dentro. 45-52. Estamos a 7 pontos. Os Cavaliers. O Irving leva a bola. O Irving leva a bola. William! O Irving leva a bola. E a VAL-Siles por favor. Não deixe ele passar por ti. Estamos quase no fim do terceiro período... ...de LeBron James. Acabou com o saco. Eles estão aparentemente na presença. A defesa tem que fazer um trabalho muito melhor de lutar contra essas escrituras. E o Greg, especialmente quando a bola está em suas mãos. Eu quero dizer, olha o bola. Ele não perdeu muito abertos. Ah, porquê? 6-0 agora. Era o meu tribo. Ui, já estou aqui meio perdido no público. Olharam? Ora, ora. Oh, meu Deus. Tomei da lente. Assistência. Contou. Não contou. Ganda mentira. Ganda mentira. Não foi? Não contou. Acabou que os profissionais vão reviver o jogo para ver se ele lançou o bola antes do buzzer. Mas, sim... Quarto período. 79 pontos dos Cavaleiros. Será que os Suns esta noite da NBA consegue dar a volta a este marcador, amigos? Se vocês acham que é possível. Ser muito complicado. Vai ser muito complicado. Irmã caixa para Thompson. Ui, Banchander. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Passa a bola, quem sabe. Aqui está a bola. Não é bom. O defense não tem nada a preocupar por lá com ele. Eu quero dizer... Ele não pode ligar a bola de profundidade. Isso aconteceu. Oh, meu Deus. Compensa aí, amigos. Compensa aí. E o Cleveland só pode deixar o tempo correr aqui. Agora, aqui está o Irving. 79, 72. Há feito mais um joguinho. Nada a fazer. Vitória para os Cleveland. Tinha uma boa prestação, mesmo assim. O primeiro período foi muito... Mal. Mas... Os outros três... Nada assim, nada de espetacularidade, mas... Agora, a performance ainda é fair e tal e tal. Tinha ótima. B, B. Não é mal. Obrigado, Kevin. LeBron, você é o líder de uma outra ótima temporada. Postando números de todos os indivíduos e o time com um recorde incrível. É o tipo de temporada que você tentou conseguir chegar logo ao começo? Eu só queria jogar bem. Você sabe, toda a temporada... E eu me voltei ao que sei que sou capaz de fazer... E eu me diverti com este jogo. E, ah... Não... Só acredito em mim e meus irmãos. Então, ah... Eu estou feliz de estar em um bom lugar. Obrigado por ter tempo, Sir Gunnar. A Dukis post-game show. Tá, foi ti, amigos. Durante a semana... Durante a semana, em princípio, será outro episódio da NBA. Não vos garanto. Isto é sério. Mas, porque tipo... O Silvio tem várias séries e tento equilibrar ao máximo e trazer... Claro, temos as principais e que o... Olha, o Smith foi melhor em campo. Nem foi quando eu estive em campo. Porque ele, quando eu estive em campo, nem estava a jogar o show. Como eu estava a dizer, as minhas séries... Tenho várias séries, né? E o Silvio lança um vídeo por dia. E ao lançar um vídeo por dia, limita-me um bocado. Mas o Silvio também não tem tempo para mais. Por isso, faço uma ginástica e tento equilibrar mais ou menos a coisa. Claro que o WWE e a NBA têm saído mais frequentemente. São séries mais vivas. Mas o Ultimate Team sai sempre uma vez por semana, por menos. Eu sei que o PES, o... O Futebol Manos também são séries que vocês pedem bastante para sair, amigos. Mas vai sair. Tipo, uma semana sai um. Outra semana sai outro. E vamos andando assim. Estou com um ritmo. Estou a gostar. Estou a trabalhar desta maneira. Também mais conteúdo e impossível neste momento. Dom Pagnati sempre lhe entrega. Grand Jordan Freak Prototypes. Abre a caixa e veja-os. Estás a brincar. Como o Natal e o meu aniversário no mesmo dia. Oh, Dom. Você adora-los? Eu adoro-los. Ei, estão esperando a aprovação pela produção. Adoro-los. Eu adoro. Eu vou fazer o que. Em Pagnati, nós confiamos. Eu disse que eu adoro-los. Oh, mano. E eu estou jogando em quase 30 dias ou menos. Oh, mano. Oh, mano. Estou vibrando. Estou vibrando. Estou vibrando. Estou vibrando. Estou vibrando. Brutal, amigos. Épico. Mais um episódio de NBA. Amigos, não se esqueçam de deixar aquele likezão magnífico. Vocês têm deixado sempre. Obrigado a todos, amigos. Já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima e... Ui! Haha! Tchau, tchau.